Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo, mais uma reflexão com vocês. Gostaria de agradecer quem tem assistido e comentado fazendo nesses vídeos debates produtivos. A gente quer um mundo melhor, não é? Então temos que repensar algumas coisas. O tema de hoje tem a ver com o culto ao ego, ao prazer e à satisfação. Eu considero muito importante esse tema, que como disse Freud, há um mal-estar na civilização. A pergunta de partida para a reflexão de hoje é antiga, mas é continuar muito importante. Qual o sentido da vida? O que eu posso afirmar por observação é que hoje, no mundo ocidental, no sistema capitalista, o indivíduo busca, de maneira geral, a experiência do prazer, diversos tipos de prazer. No mundo ocidental contemporâneo, o prazer é o sentido da vida. Hoje se busca prazer com a comida, com drogas legais ou ilegais, com o sexo. Inclusive sobre o sexo tem um filme em cartaz chamado Shame, que aborda o tema. E colocar o prazer como prioridade, como objetivo principal da vida, traz duas consequências principais. Constante insatisfação, porque sempre é necessário uma dose maior de prazer para a obtenção da mesma satisfação. E segundo, dor. O escritor francês Julien Grimm, ele afirma que le plaisir tout en nous quelque chose. O prazer nos mata de alguma maneira. O prazer mata algo em nós. A gente está cheio de exemplos na sociedade de pessoas que descontroladamente buscando prazer, seja na comida, seja no sexo ou seja em drogas, desenvolvem doenças e uma série de problemas, inclusive muitas vezes a redução da expectativa de vida. Então se os prazeres jamais serão suficientes, o sentido da vida deve ser outro. A gente tem que estabelecer uma outra estratégia para a obtenção de satisfação em plenitude. E como encontrar satisfação? Sem ser por essa via de experienciar o prazer. Beethoven, Da Vinci e outros gêneros da humanidade descobriram que quando você expressa a sua criatividade, as suas habilidades, você também encontra paz e satisfação. Há na cultura yoga uma palavra chamada dharma, que significa algo como vocação. Então quem realiza o seu dharma, expressa a sua criatividade, suas habilidades, encontra paz e satisfação. E aqui o sentido da vida então é encontrar a sua forma de colaborar com a sociedade. É como se para ser feliz de verdade, a gente não pudesse ser feliz sozinho. A gente tem que levar em consideração que os outros ao redor também estejam felizes. Até porque se eles não estiverem felizes, vai ser muito difícil você conseguir ficar nesse estado de felicidade. Mas se já é claro há tanto tempo que os prazeres não conduzem à felicidade, por que a nossa sociedade contemporânea é tão hedonista? Então eu escolhi aqui duas razões. Primeiro, porque os prazeres viciam química e psicologicamente. E segundo, porque há diversos grupos de interesse que lucram muito com o ser humano dependente, enfraquecido, pode ser melhor explorado. Quarto poder, a mídia, a indústria de massa, inculte na mente das pessoas que o prazer é seu nome de felicidade. Sobre isso, tem um vídeo aqui que você pode assistir clicando aqui, chamado O Século do Ego, um filme produzido pela BBC, bem interessante. Então qual a solução? Purificação. O Hatha Yoga indica que a purificação do corpo elimina toxinas e substâncias que nos viciam. Há nas técnicas de Yogis também purificação das emoções, ou seja, dissolver mágoas, traumas, medos. O que faz com que o indivíduo fique livre da necessidade de compensações. Além da purificação, reformas. Quando o indivíduo tem, por exemplo, muito estresse, ele vai tendencialmente precisar de mais coisas para compensar. Então se ele consegue reformar um pouco interiormente para não se sentir estressado, ou exteriormente, tendo uma circunstância que lhe deixe menos estressado, também vai ser uma grande ajuda. Também o desenvolvimento de equanimidade. No Yoga Sutra, uma obra do sábio Patanjali, há a afirmação que o yogi não busca e nem refuta o prazer, ou seja, o prazer não é nem endeusado e nem demonizado. O prazer faz parte da vida. Mas não é o objetivo principal dela. Conclusão. Prazer é bom, pode ser experienciado, mas não é o objetivo principal da vida. O objetivo da vida é felicidade, plenitude e harmonia social. Bom, foi essa a reflexão de hoje. Espero que tenha sido útil. Obrigado por ter assistido. Deixe seu comentário. Para você, qual que é o sentido da vida? Obrigado também aos que se inscreveram no canal hoje. E meu muito obrigado àqueles que clicaram no gostei e favoritaram o vídeo. Tchau e até a próxima.